O que é a polícia? Segundo a polícia, pelo menos 15 homens armados participaram da ação. Os criminosos entraram pelo fundo do prédio e renderam o vigia e seis funcionários da equipe de limpeza. Enquanto os bandidos agiam, os funcionários ficaram trancados dentro de uma sala e só foram liberados por volta das cinco e meia da manhã. Eles também obrigaram uma funcionária a abrir os dois cofres do supermercado. O valor levado ainda não foi informado. Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela companhia Itanoar, o Brasil Urgente, que fala das coisas do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, das coisas que acontecem bem pertinho de você. Hoje é dia 6 de outubro de 2014, um dia depois do primeiro turno das eleições. E aí, está satisfeito com as eleições? Está satisfeito com o resultado até agora? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido diferente? Cabe a cada um dos brasileiros refletir agora e tomar a sua decisão no segundo turno. É claro que a Band acompanha todos os detalhes. Já já tem propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão novamente. Já já as campanhas estão nas ruas. Já estão definidas algumas das cadeiras nas assembleias legislativas do Brasil, na Câmara Federal. É a representação da nossa região na esfera legislativa. E você, vai cobrar? Vai ficar de olho no deputado eleito na sua região? É, tem que cobrar porque são os caras que são da satisfação à nossa sociedade. Tem muito político comemorando e devia estar planejando ações em nome da sociedade. Aliás, é impressionante. Comemoram, comemoram muito. É porque dá um retorno desgraçado esse negócio de política. Só pode ser, velho. O tamanho da comemoração dos caras, se eu fosse eleito, nunca vou ser candidato. Mas se fosse eleito algum cargo, certamente não ia comemorar, não. Eu ia ficar muito preocupado em dar satisfação à sociedade, em dar satisfação a quem realmente manda na parada, que são os eleitores, que são os cidadãos. Por isso, você que está aí do outro lado, não esqueça, o patrão é você. Você é quem manda nesses caras. Você é quem manda nesses caras.